Fala galera, sejam bem-vindos de volta para mais um de carona com o Pedrão Vou fechar o vidro aqui para não ficar muita zoada externa Galera, esse vídeo eu queria falar com vocês Para que isso está de noite e ninguém vai ultrapassar o sinal não Eu queria falar com vocês sobre uma coisa assim que... Sei lá, eu fiquei me perguntando O que que acontece? A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala sobre o Polo MPI A gente fala sobre dicas, coisas que a gente quer fazer no carro, o que tem e o que não tem E invariavelmente lá no grupo tem pessoas que compraram o carro depois que conheceram o canal E muita gente... porque assim, o foco desse carro é economia galera Não tem para onde, esse carro ele é bastante econômico Se você comparar ele com o TSI principalmente, ele é bastante econômico Então, as pessoas que compram esse carro porque viram o meu canal e acharam ele um carro muito econômico É... vem conversar comigo Aí fala, pô o carro não está fazendo... não está sendo tão econômico E aí galera, eu sei que tem várias coisas assim que influenciam no consumo do carro A altitude, o pé do motorista É... se o cara anda acelerando o tempo todo e freando Aí eu queria trazer um pouquinho pra vocês Como é que eu dirijo E algumas dicas de direção que eu dou Pra... pra economizar mais combustível Porque assim, quem sabe, você aplicando essas dicas aí no seu caso É... você consiga economizar mais combustível também Então... quero mostrar pra vocês um pouquinho Eu estou num trecho à noite aqui Tá? Então... É o melhor... é o melhor momento pra você economizar com o seu carro É à noite Porque, ó, não tem trânsito Você não vai ficar parando e andando o tempo todo Então à noite você economiza muito combustível É... outra coisa que eu faço Eu sou um motorista muito que fico prevendo as coisas, sabe? Por exemplo Ó, o sinal tá fechando ali, ó Eu tirei o pé do acelerador Ó o consumo como tá, ó Zerado E aí eu paro Eu nunca deixo pra frear em cima Eu vou reduzindo a velocidade E aí eu deixo o sinal trabalhar o tempo dele, ó Não tem ninguém, vambora Outra coisa, ó Na hora de sair, ó Eu nunca saio acelerando tudo, ó Eu saio, ó Pisando gradativamente E deixo o carro desenvolver, ó O carro vai atingir a velocidade que a gente quer Tudo bem que não vai ser a coisa mais rápida e empolgante do mundo Mas a gente tá falando aqui no vídeo sobre economia Então o foco é economizar É... não precisa... Você ficar pisando o tempo todo no carro pra fazer ele acelerar mais rápido Vai fazer com que ele gaste mais combustível E outra coisa, uma dica preciosa é isso aqui, ó Esse consumo Se ele não estiver aparecendo pra você Você pode mexer aqui, ó Nesses botões Até... Ó, por exemplo Aqui a gente tem telefone Aí ele mostra meu telefone conectado Aí ele tem status do veículo Dispeção pra fazer em 1300km E no direito, ó Tem dados de viagem Aí você mexe pra cima e pra baixo, ó Aí ele vai alternando ali Aí você alterna até consumo instantâneo Que tem escrito só consumo Esse consumo, galera É o seu melhor aliado pra você fazer o carro economizar Porque, ó Veja só Tô de quarta marcha Tô pisando um pouquinho O carro ainda está acelerando, ó Ele tá aumentando a velocidade Deixa eu botar na velocidade aqui, ó Ele tá aumentando a velocidade gradativamente Mas olha o consumo onde tá, ó 25km por litro E daqui a pouco eu vou ter que frear ali na frente, ó Então eu tiro o pé Olha o consumo subindo, ó Quando ele tá assim É porque o consumo é zero Ele não tá consumindo nada O carro tá na banguela Mas eu não desengrenei o carro O carro tá com a marcha engatada Fiz a curva, ó Volto a acelerar devagarzinho O carro vai ganhando velocidade E a autonomia aumenta Agora, claro, galera Eu não quero ser hipócrita aqui De dizer que isso aqui vai funcionar pra todo mundo O tempo todo 100% do tempo Isso aqui são condições específicas Quando você tiver oportunidade de fazer Quando você tiver num ambiente propício pra isso Você aplica essas coisas E aí, Zalão? Deixa eu ligar a luz aqui, né? E aí, quando você tiver num ambiente propício Você faz, aplica essas técnicas de condução Que você vai ver que seu carro vai economizar muito mais Esse modo aqui, ó O modo do consumo É o seu melhor aliado, ó Se você quiser economizar combustível Esse cara aqui é o que você tem que ter em mente O tempo todo O carro, ele não tá abastecido 100% com gasolina O que que acontece? Ele tava com etanol Da viagem pra Vou estacionar aqui Ele tava com etanol da viagem ainda Porque eu acho que esse carro, na viagem Ele é Tanto mais gostoso de dirigir Quanto Acaba sendo mais econômico Na minha opinião, né? Então, quando eu tô viajando Eu gosto de usar Álcool nele, tá? Aí ele tava com mais ou menos Ali, ó Não tem a marca de um quarto? Aí ele tava na metade de um quarto No primeiro palitinho aqui Aí eu fui e completei Dessa vez eu completei com gasolina aditivada Eu sou uma pessoa que me leva muito pela emoção, tá, galera? A gasolina aditivada tava 20 centavos mais cara Porém É uma gasolina que tem mais qualidade, né? Mesmo que ela não tenha o mesmo rendimento da comum Eu sempre percebi que aqui a gasolina aditivada Ela acaba consumindo mais rápido do que a comum Pra desligar o carro Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá, ó Desde a partida Pra vocês verem que eu não andei pouco, ó Esse trajeto inteiro foi só na cidade 116 quilômetros A média foi de 22 quilômetros por hora Porque o trânsito é realmente parado Mas ainda assim, ó 16.1 quilômetros por litro E se você olhar, ó Desde o abastecimento Mesma coisa, ó 16.3 Aí você vai falar pra mim Ah, mas o... Quando você... Esse consumo do computador de bordo Ele mente Beleza, ele mente Ele fala que tem um consumo melhor do que o que ele tem de fato Mais ou menos um quilômetro Ou dois quilômetros por litro Ele dá uma diferença Mas quanto mais você fizer de economia no computador de bordo Melhor vai ser a economia na bomba também Porque um reflete o outro, né? Eles são mais ou menos lineares, assim Quando um aumenta, o outro aumenta também Aí Com esse carro aqui 100% na gasolina comum Da Shell Que eu gosto de abastecer com a Shell Eu consigo fazer médias de... No computador de bordo 18 E na bomba 16 Na cidade Só cidade E... No álcool Eu consigo rodar mais ou menos É... 600 e... Entre 600 e 700 quilômetros Com o tanque Aí Dá uma autonomia mais ou menos de 14 15 Por aí Por perto disso Aí É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo vai ficando por aqui É um vídeo realmente só de dicas, assim Porque é uma coisa que me incomoda, assim Poxa, eu faço um vídeo com tanto carinho Aí eu falo somente a real aqui O que acontece na prática Eu não edito nada Não fico mentindo com relação a isso Eu não recebo nada pra falar desse carro E eu realmente falo pra passar a experiência pra vocês De tipo O que que eu vivo na prática E aí Quando alguém chega pra mim e fala Pô Comigo o carro não é assim Aí eu Caramba Eu me sinto até Caramba, velho O cara Talvez o cara se sinta até enganado, assim Quando eu falo esse tipo de coisa Mas não é Eu realmente faço isso de coração Porque, tipo Eu queria que tivesse alguém fazendo isso por mim Quando eu fui comprar o carro Então Se tivesse um cara lá falando Eu poderia ter mais segurança Na hora de comprar o carro Eu comprei E tive várias surpresas Por exemplo Uma delas é o porta-malas Que voltou a bater Um problema que já tinha resolvido E voltou a acontecer Não sei se eu vou passar o resto da vida Com o carro Com esse problema Mas assim Seria massa se tivesse alguém falando essas coisas Embora o problema da mala Já seja um problema conhecido Mas, por exemplo Não tinha ninguém falando De como era esse carro aqui A versão MPI Só tem gente falando Da versão TSI Então, galera Quando eu falo pra vocês as coisas sobre esse carro Eu tento ser o mais transparente e honesto possível Eu não minto pra vocês aqui Eu falo só o que eu vejo Eu não fico maquiando nada Então, assim Eu espero que essas dicas sirvam Pra vocês Vocês que querem economizar combustível Conseguir economizarem mais Aplicando essas técnicas que eu uso Tipo, beleza A gente tava de noite aqui Mas você consegue aplicar algumas delas Durante o dia também Você tá lá dirigindo E aí você vê que o sinal fechou ali na frente Você não vai mais acelerar Não precisa Deixa o carro engatado E deixa ele ir devagarzinho Até chegar lá no sinal De repente você chega no sinal O sinal já tá aberto Porque uma coisa que consome muito combustível É tirar o carro da inércia O carro tá parado Pra ele acelerar Ele gasta muito combustível Agora, quando ele já tá em movimento Sei lá 40 km por hora 50 km por hora Ou 60 E você só mantém o pé ali Pra ele manter a velocidade Ele se torna muito econômico Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês não se chateiem Com esse tipo de conteúdo Eu realmente faço Pra querer ajudar vocês Tá massa É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Um abraço Ah, se você não é inscrito Do canal ainda Se inscreve no canal Fazendo isso Você me ajuda demais Sério mesmo Pra gente fazer esse canal Decolar Tá massa Se vocês curtem Essas dicas Que eu trago aqui Esse tipo de conteúdo Que às vezes é Só um entretenimento mesmo Deixa seu like E se inscreve no canal Tá massa Valeu galera Falou Tchau Tchau